Vamos resolver a questão 59 do Enseja de 2020. Em um dos setores de uma indústria alimentícia, 5 máquinas permanecem ligadas durante 10 horas diárias para embalar salgadinhas de milho em pacotes, sendo que cada máquina produz 500 pacotes por hora. Em um determinado dia, uma das máquinas foi paralisada para uma atenção preventiva, não participando da produção daquele dia, o que fez com que as demais máquinas tivessem que funcionar por um período de tempo maior, para manter a produção diária habitual dessa indústria. Para que a produção diária habitual dessa indústria se mantenha, essas máquinas deverão funcionar nesse dia pelo tempo de. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o tempo que as nossas 4 máquinas vão precisar trabalhar. Então, a gente tem aqui, pessoal, um exercício de regra de 3. Regra de 3 simples. Por quê? O que acontece? A gente tem aqui 5 máquinas, e essas 5 máquinas trabalham 10 horas por dia para produzir essa quantidade. Então, máquinas e horas, tempo, certo? O que acontece? 5 máquinas trabalham 10 horas por dia. Só que uma dessas máquinas, certo? Foi paralisada, porque ela teve que fazer manutenção. Então, se a gente tinha 5, agora a gente vai ter 4 máquinas. E aqui a gente vai ter um tempo T, que elas vão ter que trabalhar por dia para manter a quantidade de produção. Beleza. Aqui a gente tem a nossa regra de 3, mas é uma regra de 3. diretamente proporcional ou inversa. Inversa, por quê? Se eu tenho mais máquinas, elas trabalham menos horas. Se eu tenho menos máquinas, elas trabalham mais horas. Então, é uma relação inversa. Se é uma relação inversa, a gente tem uma multiplicação em linha. Então, eu vou ter 5 vezes 10, que é igual a 4 vezes o T. 5 vezes 10. Eu sei que é basicamente 50. Então, 50 aqui divide por 4. Isso aqui é igual a T. Então, aqui eu tenho 50 dividido por 4. O que eu sei? Eu sei que eu posso fazer uma simplificação. Qual seria essa simplificação? Eu sei basicamente que 48 mais 2 é 50. E isso aqui divide por 4. Isso aqui é igual ao nosso T. 48 dividido por 4 é o quê? 48 dividido por 4 é 12, certo? 48 dividido por 4 é 12. E aqui vai sobrar 2 dividido por 4. E 2 dividido por 4 é o quê? É 0,5 hora. Então, aqui eu tenho 12 horas mais metade de uma hora. Metade de uma hora é quanto? Metade de uma hora é meia hora, que no caso é 30 minutos. Se é 30 minutos, aqui eu tenho 12 horas e 30 minutos, que no nosso caso é a alternativa C. Então, é isso, pessoal. Essa aqui é uma questão envolvendo regra de três símbolos. Se você ficou com uma dúvida ou que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo a todo mundo. Também peço para você que se inscreva, ative as notificações e deixe seu like para que assim eu possa continuar ajudando você. É rapidinho. Você ajuda muita gente a ajudar você. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram meus estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.